Olá, eu sou Felipe Vieira de Oliveira, professor convidado da Universidade Federal do Tocantins colaborador nos projetos de extensão do Museu Histórico Cultural de Arraias Hoje eu vou falar para vocês sobre o objeto que apresenta um pouco do saber e fazer os culinários tradicionais do Nordeste Goiano e Sudeste Tocantinense e que faz parte da história e da cultura da cidade de Arraias e região a colher de palma A origem da palavra colher vem da concha do caracol, que em grego é chamada coclias provavelmente porque a base das primeiras colheres eram as conchas, usadas como utensílios para ingestão de líquido Em outras regiões do Brasil, a colher de palma também pode ser chamada de colher de madeira A colher de palma é formada por duas partes, o cabo e o côncavo O seu formato, o comprimento do cabo e a profundidade do côncavo depende da finalidade de seu uso Tradicionalmente, a colher de palma é esculpida em uma madeira macia mais fácil de manusear e que não transfere gosto à comida, como o pinho, a cerejeira e o carvalho Hoje em dia, é comum também encontrá-la feita de bambu Nas comunidades quilombolas Lagoa da Pedra, Calunga do Mimoso e na zona rural do município de Arraias é comum encontrar a colher de palma com um gancho no cabo, como esta do nosso acervo O gancho serve para pendurá-la na parede, o que facilita o armazenamento no caso das colheres maiores As primeiras colheres eram feitas de conchas, pedras ou ossos Depois vieram as de madeira, mais tarde as de metal E hoje em dia também é comum encontrá-las em silicone e plástico Mesmo com as transformações da matéria-prima da colher, a colher de palma ainda é muito utilizada na culinária brasileira difundindo-se em todas as culturas do país E você, sabe por que a colher de palma ainda é a preferida na cozinha de muitos brasileiros? A colher de palma é ótima para não deixar gosto na comida Ela pode ser utilizada em panelas de inox, cerâmica e antiaderente pois não risca e evita o desprendimento de partículas No entanto, o uso da colher de palma necessita de cuidados na sua higienização e manutenção pois a umidade da colher pode causar a proliferação de fungos e bactérias Hoje em dia é comum encontrar a colher de palma nas casas e restaurantes brasileiros como objeto de decoração e uso Aqui em Arraias, ela faz parte do Lar Arraiano tanto no meio urbano como nas comunidades rurais e quilombolas onde é um utensílio fundamental no dia a dia das doceiras e cozinheiras No acervo do MHCA, a colher de palma acompanha a coleção Objetos do Lar tendo como referência os aspectos históricos e culturais associados ao modo de fazê-la e usá-la O MHCA possui uma colher de palma de tamanho médio e outra pequena que acompanha o nosso acervo educativo e nos ajuda a dialogar com o visitante Ambas estão em um ótimo estado de conservação Atualmente, a colher de palma também participa da exposição de longa duração Carrinhos de Arraias, responsável por contar ao nosso visitante um pouquinho sobre a história e a cultura da nossa região Esse é o nosso grande legado em patrimônio, representado aqui nessa colher de palma A partir dela, ensinamos e aprendemos sobre a importância do saber fazer culinária que envolve o alimento, a técnica e os objetos que nos proporcionam formas incríveis de alimentação e muita história boa para contar Gostaram desse punhado de cultura? Assim que possível, venha nos visitar Conheça também o site do Museu Histórico Cultural de Arraias e acesse nossas redes sociais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti